Imagine Deus conduzindo você para a Capela da Medalha Milagrosa em Paris, França, em Lisier, com Santa Teresinha, no Monte São Michel, com a intercessão de São Miguel, bebendo a água milagrosa de Lourdes, visitando Barcelona, na Espanha, e rezando na Capelinha das Aparições de Fátima, Portugal. Saída 13 de maio de 2019, ligue para 0 operadora 11 3257 9511, viaje comigo! Encontro com Cristo Olá! Você está enfermo no seu espírito, nas suas emoções, no seu corpo? Está atravessando por problemas na sua vida familiar, no relacionamento com as pessoas, na vida financeira ou em outras áreas? Então, o programa de hoje é para você, porque ele vai oferecer o remédio que você necessita. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, seu amigo e pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Larco da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Jesus misericordioso disse a Santa Faustina, minha filha, a tua compaixão por mim é um alívio para mim. Tua alma adquire uma beleza singular quando medita sobre a minha paixão. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. A cada dia crescem as notícias sobre o aumento de doenças potencialmente fatais, como por exemplo o câncer. Ao mesmo tempo também é verdade que cresce o índice de cura. Além da descoberta de novos medicamentos capazes de dar uma qualidade de vida melhor aos enfermos, também tem se mostrado importante a atitude em relação à enfermidade. Li um artigo interessante onde os médicos mostravam a importância de encarar de modo positivo a doença. Como a reação de uma pessoa ao diagnóstico de uma doença grave, geralmente é a depressão. E aí então os médicos começaram a mudar o modo de conversar com o enfermo. Passaram a perguntar, alguém já foi curado desta doença? A resposta é sempre afirmativa. E então completavam. A partir de hoje você vai dizer, eu também posso enfrentar esta doença. Segundo estas pesquisas, muitos saíram da depressão e também ficaram completamente curados. Eu gosto muito de rezar com os salmos, porque neles encontro sempre palavras de encorajamento para todas as situações. E são como pílulas de Deus para nos dar o remédio. No salmo 41, versículo 6 e 7, lemos Se você puder, coloque a mão no seu peito. Eu quero rezar por você agora, Deus maravilhoso e Deus bendito. Coloca no coração de cada um destes meus amigos e amigas o sentimento de confiança. Onde existir desânimo, pessimismo, diante dos problemas da enfermidade, Coloca coragem para lutar, em nome de Jesus. Amém. E creia, Deus está concedendo agora um milagre para você. Estas palavras de Jesus mostram para nós que Ele deseja nos curar. Sim, você como católico tem que descobrir este tesouro que Jesus deixou para nós através da igreja Para continuar nos curando. Jesus cura as nossas enfermidades. Jesus devolve a saúde para a nossa vida. Descubra isso lendo o meu livro Cura das enfermidades, benefício de Jesus. Um livro que irá despertar a sua fé e irá trazer a cura para a sua vida. Cura das enfermidades, benefício de Jesus. Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você. Ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 1146674353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura, Saraiva e Leitura. Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres Eu quero agradecer a toda a nossa família Encontro com Cristo Que foi fiel com a sua doação, com o quanto pôde no mês passado. Muito obrigado. É graças a vocês que nós estamos mantendo no ar o nosso programa Mas nós precisamos da colaboração de todos Entre para a nossa família Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 1146674353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.com.br Obrigado pelo seu coração generoso. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas não acreditam na existência do demônio Porém, ele é real e ele age tentando nos afastar de Deus Quero hoje rezar por você para que o Deus Todo-Poderoso Afaste da sua vida se existir todo o malefício Como promete Jesus em Marcos 16, 17 Estes milagres acompanharão aqueles que crerem Expulsarão os demônios em meu nome Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias nesta intenção Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora eu vou pedir que o Deus Todo-Poderoso Abençoe esta água que você vai beber E você também vai aspergir em sua casa E outros lugares para afastar toda a influência do mal Deus maravilhoso e Deus bendito Eu peço a tua bênção sobre esta água Para que todos aqueles que dela beberem Possam experimentar a libertação Se existir de todo e qualquer malefício E onde ela for aspergida Também se levante todo o mal Amém Beba um pouco desta água E depois faça a aspersão No lugar aonde você está Receba a bênção contra os malefícios Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Afaste da sua vida Todos os malefícios Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Um cristão precisa conhecer mais a Sagrada Escritura Porém, muitos têm dificuldade de entender o livro de Apocalipse Pois nele há muitas figuras de linguagem, imagens e símbolos Percebendo isso, o padre Alberto Gambarini escreveu o livro Ao Vencedor Para que você entenda melhor a profundidade A beleza e a atualidade das mensagens deixadas Para as sete igrejas do Apocalipse O Espírito Santo, através desse livro Irá te despertar, animar a sua fé E apontar o caminho para que você possa crescer Segundo a vontade do Senhor Encontre motivação para ser totalmente de Deus Pelas mensagens reveladas ao apóstolo João Adquira o livro Ao Vencedor Mensagens às sete igrejas do Apocalipse No site Lojaencontrocomcristo.com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias O programa Encontro com Cristo está no ar Graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco Pelo telefone ou em nosso site Deus abençoe Deus abençoe A você Encontro com Cristo Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Filada ou a� Incontro com Cristo Eicugga oresso